Então, essa é a preocupação, né, que todo mundo tem, todo mundo que fica sabendo que o sabão natural é feito com soda cáustica, essa é a frase, assim, que eu mais ouço, mas não é prejudicial, e é uma pergunta legítima, a gente precisa se perguntar isso, né? Tudo que a gente desconfia, a gente tem que perguntar, e é, você fez a coisa certa de perguntar, e aqui eu gostaria de te responder, não é prejudicial se a fórmula for correta, tá? A fórmula daquela receita for correta, não vai ser prejudicial, muito pelo contrário, vai conseguir transformar os óleos em sabão totalmente natural, totalmente biodegradável, e vai ser lindo, aí não é prejudicial. Agora, se o cálculo da fórmula estiver errado, aí corre o risco de ser prejudicial. Por isso que é muito importante a gente saber formular, né, ou então você pega uma receita de alguém confiável, né? Você pega uma receita de alguém confiável, é melhor você se certificar que aquela receita que você está pegando dessa pessoa, se é uma receita que já foi testada várias vezes e tudo mais, né? Então isso é importante. Então, o cálculo daquela fórmula de saboaria precisa estar correto, aí não é prejudicial. Se estiver errado o cálculo, pode ser que esteja sobrando soda naquele sabão, tá? O que significa sobrando soda? Significa que tem soda que não reagiu com o óleo, porque foi colocado acima da quantidade que é necessária para saponificar aqueles óleos naquela quantidade, aí sim vai sobrar soda naquele meio do sabão e vai ficar com pH muito alto e vai, talvez, ficar um sabor muito ressecante. E se o erro for muito grosseiro e muito absurdamente excessivo, né, aí pode até causar irritação na pele. Então, isso é algo que a gente tem que se preocupar como saboeira.